Bom dia, galerinha do primeiro ano! Que saudades de todos vocês, viu, pessoal? Carol, um abraço bem forte, quer que vocês sintam esse abraço da tripanesa aí em casa, tá? Bom, na nossa aula de artes de hoje, nós vamos já continuar com o que nós paramos, tá certo? No livro de vocês, ó, que se encontra na página 231, tá ok? Então, pega aí o material de arte, tá, e coloca na página 231. Colocaram? Muito bem! Na página 231, meus amores, nós temos mão massa, que vocês vão fazer, vocês aí em casa, vão produzir uma marinha médica, certo? Na aula anterior, não sei se vocês lembram, vocês fizeram uma atividade relacionada ao boneco, né? Feito de papel, lembram? E a Vanessa trouxe isso aqui em foco e vocês fizeram um fantochezinho com ele? Foi uma aula super bacana! Então, hoje nós vamos fazer um outro tipo de boneco, só que desta vez é uma marinete, tá certo? Olha só! Agora que você já brincou de ser titiriteiro, que foi na aula passada, faça na altura abaixo um desenho de como você quer a sua marinha médica e depois produza um molinho de papel, retalho e barbando. Neste espaço abaixo, eu preciso que vocês, né, façam um desenho do que vocês querem produzir, tá certo? Depois, vocês vão para a parte prática de vocês produzirem a marinha médica. É uma dica que eu dou para vocês, que vocês podem procurar na internet. Algumas imagens, ou de alguns bonecos já prontos, algumas marionetes já prontas para vocês produzirem o de vocês, tá bom? Olha só o que vocês vão precisar para vocês produzirem a marioneta. Olha só o que vocês produzirem a marinha médica, tá? Vocês vão precisar de rolo de papel higiênico, de evalência custa até aqui para vocês observarem, ó, o rolinho de papel higiênico. Pode ser até outro tipo de rolinho de papel, tá? Pode ser aquele rolo duro, que vocês têm papel laminado, pode ser do papel filme, tá? Vocês podem dividi-los e produzir a sua marinha médica. Fica a critério de vocês. Vocês vão precisar de papéis coloridos também para vocês, dependendo do que vocês vão fazer, vocês podem usar a criatividade, colar, pintar, tá? Então, vocês podem usar as canetinhas também para colorir, a cola, a tesoura sinfona e o fio de barbando. Esse fio de barbando, vocês podem utilizar outra coisa, outro tipo de fio também. Fica a critério de cada um de vocês aí e do que vocês têm em casa para fazer. O importante é que vocês façam. Eu garanto que vocês vão adorar fazer e vão se divertir e brincar de montão com a marioneta de vocês, tá bom? Olha só. E a Vanessa trouxe aqui para vocês duas imagens de algumas marionetas. Olha só o que eu ia dar. Olha. Olha, de dois palhacinhos, tá vendo? E de uma raposa. Olha que legal. Mas aí vocês podem pesquisar outras também, que foi só sugestões. E a Vanessa também fez uma em casa, para trazer para vocês, tá? Olha só. Olha. Eu usei o barbando, usei o fio de nalho, então o fio que eu usei foi o fio de nalho, tá bom? E eu produzi, ó, o meu cavalinho, tá vendo? O cavalinho, ó, que legal. E a Vanessa fez. Gente, adorei fazer. Então, eu tenho certeza que também vocês vão gostar, tá bom? Olha só que legal. Ó. Eu utilizei aqui o barbante, o barbante, tá bom? Aí, olha, colori com tinta branca. Os cabelinhos eu fiz de fita mesmo, foi o que eu tinha em casa. Usei as perninhas dele, fiz de tampinha de garrafa. Então, assim, a Vanessa foi usando o que eu tinha em casa, tá certo? Então, vocês façam isso. Bom, na próxima página, na próxima página, nós vamos para o terceiro capítulo, né? O papel faz som. Agora, vamos trabalhar o som do papel, ok? Então, pegue o livro e vamos para a página 234. Alguns tipos de papéis, né, eles produzem sons diferentes. Vamos ver quais são esses sons que eles produzem, né? No capítulo 3, o papel faz som, sim. E, dependendo da textura desse papel, ele produz sons diferentes. Sons que os tipos de papéis produzem são chamados de sonoplastia, tá? Muito utilizado no teatro, né? Por exemplo, papel celofano. Aí, ele produz o som da chuva. Sabe pedir placa de papelão? Trofoada. Bater caixa no chão? Dar sensação de passos. Sofrar papel fino? Um apito. Bater no fundo de uma caixa? O tambor. Então, estão vendo aí os exemplos que eu dei para vocês? O barulho que os tipos de papéis fazem? Legal, né? Então, esse é chamado de sonoplastia. O som que um papel é capaz de produzir. Então, na página de vocês, 236, ele fala sobre um outro tipo de som, que é produzido pelos grupos musicais. Coloca aí na página 236. Para acompanhar aqui a Vanessa? Ele é um conjunto, né? Os grupos musicais é um conjunto de pessoas que executam algum tipo de música, juntos. É necessário um líder para controlar e executar a proposta do grupo musical, para que haja uma harmonia. São chamados de maestra, maestrina ou regente. Esse líder musical, né? Ele faz ali todo o comando, para que a música saia em harmonia e todo mundo escuta cada som produzido por cada instrumento musical. Né? Um conjunto. Na próxima página, na 237, vocês têm um com a lupa na mão. É o que eu quero que vocês tenham bem fácil aí em casa. Que diz o seguinte. Acompanhe aqui a Vanessa aí com a lupa na mão. Entreviste alguém da sua família para saber o nome do grupo musical preferido dessa pessoa. Descubra também os instrumentos utilizados neste grupo. Você pode pedir ao seu familiar para escrever essas informações e outras curiosidades que ele lembrar. Tá bom? Então, nessa atividade, é importante que vocês usem um papel. Pode usar o papel ofício, pode usar o seu caderninho, tá? E anotar essas informações. Tá certo? Esse é também para fazer em casa. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de aula. Espero que vocês tenham gostado. E façam a marioneta de vocês, tá bom, pessoal? Um grande beijo, saudades, tchauzinho. Até a próxima.